O custo final da carne bovina brasileira deve cair em até 20% para o consumidor final neste ano de 2023, claro que comparado com o ano passado. Isso deve à maior oferta do produto no mercado interno. E foi o que apontou o relatório da maior consultoria do setor no país. E aí, na sua casa, você já sentiu no seu bolso essa diferença? A carne bovina voltou a ter crescimento na produção no ano passado em todo o Brasil. Em 2022, foram abatidas quase 30 milhões de cabeças de boi, uma alta de mais de 7% em relação a 2021. Os dados são da consultoria Safras e Mercado, que previu também queda no preço da carne bovina de 20% até o final deste ano. Aqui em Teresina, os clientes já conseguem perceber a diferença no bolso. Realmente baixou, um pouco mais baixou, porque a carne até um tempo desse a gente comprava mais era osso, mas agora melhorou. Caiu bastante, está agradável. Qualquer um pode vir comprar, sem medo. Mas o seu Francisco nem tanto. Ele não está achando diferença não, de nada não, ainda não. Para este empresário do setor de carnes, a queda no preço já é maior do que o estimado. Vou dar um exemplo de carne com osso. No ano passado, a gente trabalhava com ela de R$ 25,00. Hoje, ela está gerando em torno de R$ 18,00 o quilo. Hoje, a gente tem carne como bife a partir de R$ 24,90, um quilo de bife. Então, hoje, a carne realmente é para que qualquer pessoa pode consumir. Os exemplos podem ser sentidos até nas carnes consideradas de primeira. Patinho, carne para bife de primeira, R$ 40,00, hoje R$ 30,00. A situação pode ser uma virada de chave, pois no ano passado, de acordo com dados da consultoria agro, o consumo de carne bovina no país atingiu a menor média dos últimos 18 anos. Cada brasileiro consumiu, em média, 24 quilos da proteína em 2022. Nas fontes animais, nós temos, geralmente, uma maior presença dessas proteínas de alto valor biológico que contém maior concentração desses aminoácidos essenciais. Então, ali, eu tenho uma maior representatividade para eu ter todos os aminoácidos que meu corpo precisa que ele não é capaz de produzir. Mas, também tem que ter cuidado para o excesso de gordura presente nos alimentos. A regra é sempre a mesma. A alimentação deve ser equilibrada. Quando a gente tem um alto consumo de produtos de origem animal, a gente vai ter um maior risco, pode ter um maior risco cardiovascular derivado desse aumento desse consumo de gorduras saturadas e colesterol. E também tem alguns malefícios do excesso proteico, que também pode levar um pouco de risco cardiovascular, aumentar esse risco cardiovascular, se a gente consome proteínas em um grande excesso, né? Principalmente se a gente não faz atividade física, se não tem toda a questão do treinamento físico. Obrigado. Obrigado. Obrigado.